Seja bem-vindo ao nosso canal, e venho para estas notícias que acaba de chegar da apresentadora Patrícia Poeta, do ator-apresentador modelo Luciano Zafir Pai de Sacha, da cantora Simoni, e uma triste notícia de um cantor que infelizmente morreu quer saber quem é fica até o final do vídeo que vai te surpreender. Mas antes peço que se inscreva no canal, é só apertar o botão vermelho na descrição do vídeo e deixa o joinha. Isso nos ajuda muito, agora vamos para as notícias. Gente, a apresentadora Patrícia Poeta desabafou pela primeira vez sobre as críticas e ataques que vem recebendo desde que passou a acomodar o programa Encontro. A apresentadora Patrícia Poeta, de 45 anos, falou sobre as inúmeras críticas e ataques sofridos nas redes sociais, desde que assumiu o comando do programa Encontro, da TV Globo, em julho, ao lado do apresentador Manuel Soares. Em um longo desabafo em suas redes sociais, Patrícia afirmou que, antes mesmo de estrear o encontro, já era bombardeada com mentiras, a seu respeito. Todo dia, uma nova. Preciso ser franca e aberta com vocês, como sempre fui ao longo da vida. Ver essa gente inventando história a meu respeito. Coisas absurdas, por sinal, magoa demais. Ponto o apresentadora. Ela também disse estar cansada dos ataques e deixou claro que não irá mais aceitar mentiras. Durante mais de 60 dias, fiquei calada. Engoli a seco-ataques maldosos e mentiras descabidas ditas por pessoas irresponsáveis. Mas agora chega. Basta. Sou humana. Sou mulher. Batalhadora e sinceramente merecedora de cada conquista até aqui. Lidar com críticas eu aceito. Afinal, quando colocamos o rosto na TV, sabemos que isso pode acontecer. Agora, mentiras. Não suporto. Até porque uma mentira contada várias vezes acaba virando verdade, mesmo não sendo mentiras baixas. Se posso dar um conselho com essa experiência. Não apedreje uma pessoa sem saber quem ela é de verdade, desabafou ainda a jornalista. Patrícia encerrou agradecendo colegas de trabalho e o público e disse não desejar mal a ninguém. Aos meus colegas de trabalho e ao público, mais uma vez, o meu muito obrigada. Juntos somos mais fortes, nessa corrente do bem. Aos mentirosos, não desejo mal, não. Desejo apenas que nunca sejam vítimas do mal que provocam. É muito doloroso. É gente ela se manifestando sobre as várias críticas que vem recebendo. Se vocês gostam da apresentadora Patrícia Poeta, deixe uma nota para ela de 0 a 10 nos comentários. Agora vamos falar deste guerreiro, o ator e apresentador Luciano Zafir, ele que foi infectado três vezes pelo vírus e passou por algumas cirurgias devido às sequelas, como a inserção de uma bolsa de colostomia, operação para reconstrução do intestino e a retirada da bolsa. O ex-marido de Xuxa salientou que sua maior vontade no momento é poder viver sem dores. Só quero parar de sentir dor. Poder dar uma caminhada e jogar bola com os meus filhos, disse o ator. Ele também explicou que em novembro fará uma nova cirurgia na região da perna para colocar uma prótese. Com dores devido à artrose, Zafir lamentou não poder ficar tanto tempo em pé em espetáculos e eventos, já que o corpo fica dando sinais de cansaço. Só falta resolver a questão da perna. A Covid acelerou um processo de artrose. Isso me faz sentir dor e dificulta a minha mobilidade. Recentemente, por exemplo, me viram de cadeira de rodas no aeroporto e recebi muitas ligações de pessoas preocupadas. O que houve naquele dia foi que eu participei de um evento e fiquei muito tempo em pé. Aí não teve jeito. Comecei a sentir muita dor. Eu ainda estou com limitações, mas a cirurgia vai resolver isso, explicou. É gente, ele teve muitas complicações com esta doença, mas foi um guerreiro e enfrentou de frente esta doença. Torcemos muito para ele se recuperar de vez ele merece. Na luta contra câncer, Simone recebe a visita de pets no hospital. Como todos sabem, com câncer no intestino, Simone, de 46 anos, recebeu a visita de cães no hospital em que está realizando as sessões de quimioterapia ao momento de fofura, foi compartilhado em suas redes sociais. Que delícia essa iniciativa, uma visita linda cheia de amor. Aqui no coro seu pet também pode te visitar e essas coisinhas nos ensinam tanto, escreveu a artista. Nos comentários, os seguidores amaram os cãezinhos. Ah, que foto. Maravilhosa. Afirmou uma. Os anjinhos fofuras foram te visitar e levar muito amor. Disse outra. Que tudo. Pets é melhor carinho e amor. Comentou um terceiro. Simone, que está surpreendendo por sua força na luta contra a doença, uma verdadeira guerreira, ela que descobriu esta doença, porque sempre faz exames preventivos. Agora, gente, esta triste notícia, o cantor Jesse Powell, popular cantor dos anos 1990, foi encontrado morto em casa, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. O cantor tinha 51 anos de idade e o último disco que gravou foi em 2003, quando se afastou da indústria musical. Por meio de um post no Facebook, Tamara, irmã de Jesse Powell, confirmou a morte dele. É com pesar no coração que anunciamos a morte do nosso amado irmão, filho e tio Jesse Powell. A família pede privacidade neste momento. Ele foi muito amado pelos fãs ao longo da carreira. Nós queremos que saibam que significaram o mundo para ele, diz a nota assinada pela família. Triste gente que ele descanse em paz. Deus reconforte o coração de toda a família.